A imaginação ativa, uma técnica desenvolvida pelo renomado psicólogo e psiquiatra suíço Carl Jung, desempenha um papel crucial na psicologia analítica. Jung a considerou como a ferramenta mais poderosa para acessar o inconsciente e atingir a plenitude da personalidade, que é uma capacidade latente. Inicialmente, Jung não havia atribuído um nome específico a essa técnica, pois estava relutante em publicar trabalhos sobre o assunto. O método da imagem ou visão foram alguns dos termos que ele usou antes de finalmente denominá-lo de imaginação ativa. Essa técnica se assemelha a um diálogo com as várias partes do eu que residem no inconsciente. É como um sonho, porém ocorre enquanto se está completamente acordado e consciente. Essa característica distinta permite que as imagens fluam do inconsciente para a mente consciente, semelhante ao que aconteceria em um sonho. Se desejamos sinceramente descobrir nossa totalidade, viver nosso destino individual da forma mais plena possível e eliminar as ilusões para encontrar a verdade de nosso ser, a imaginação ativa se revela como uma ferramenta inestimável em nosso esforço, independentemente de nossa preferência por quem somos. A imaginação ativa não se limita a expressar conteúdo pessoal. Ela é também uma porta de acesso ao inconsciente coletivo, buscando revelar o que é fundamentalmente humano. Carl Jung desenvolveu essa abordagem durante um período de turbulência emocional e confusão interior entre 1913 e 1916, que ele denominou como um confronto com o inconsciente. Nesse momento de profunda agitação interna, Jung estava em busca de um método para curar a si mesmo, recorrendo ao poder da imaginação. Ele escreveu, Foi durante o advento do ano de 1913 que decidi dar o passo decisivo. Eu estava sentado à minha mesa mais uma vez, pensando sobre meus medos. Então me deixei cair. De repente foi como se o chão literalmente cedesse sob meus pés e eu mergulhasse nas profundezas escuras. Após a visão na qual Carl Jung encontrou figuras estranhas de sua imaginação em uma caverna escura, ele descreveu-se como coberto de sangue imaginativo, sentindo um jorro espesso e experimentando náuseas. Ele continuou a ter visões em que o tema do sangue era frequente, incluindo visões de milhares de cadáveres e até mesmo o mar transformando-se em sangue. Notavelmente, esse período ocorreu pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Jung embarcou em uma aventura imaginativa, que ele descreveu como sua experiência mais desafiadora, e reconheceu que para observadores superficiais poderia parecer loucura. No entanto, ele enfatizou que não se tratava de uma doença, mas sim de uma experiência consciente e intencional. Jung manteve uma ligação sólida com o mundo real, mantendo seus compromissos familiares e profissionais como psicólogo, e portanto, não permitiu que seu inconsciente o dominasse. Durante esse período, Jung iniciou diálogos com forças que não eram simplesmente tensões de si mesmo, mas sim arquétipos provenientes do inconsciente coletivo. Ele identificou o que chamou de imaginação mitopoética, como um intermediário fundamental entre a consciência e o inconsciente, abrangendo tanto o inconsciente pessoal quanto o inconsciente coletivo. O importante na imaginação ativa é deixar as fantasias ou os sonhos seguirem seu curso. A maior dificuldade para a maioria das pessoas ao iniciar a prática da imaginação ativa reside na sua iniciação. No entanto, é crucial destacar um cuidado fundamental que todos devem ter antes de embarcar nessa jornada. Algumas pessoas podem se perder completamente no fluxo de imagens, incapazes de retornar ao aqui e agora da realidade comum. Seus pensamentos mergulham profundamente no reino da fantasia, e elas lutam para recuperar o contato com o mundo real. O inconsciente é uma força poderosa, e ao buscá-lo devemos fazê-lo com respeito e cuidado. Embora a imaginação ativa seja, em essência, uma experiência solitária, é aconselhável ter alguém próximo no início, caso alguém se sinta dominado pela imaginação. Consultar um analista junguiano competente também é uma opção recomendável antes de iniciar essa técnica. O autor e analista junguiano norte-americano Robert A. Johnson, em seu livro Trabalho Interior, Usando Sonhos e Imaginação Ativa para o Crescimento Pessoal, fornece um guia valioso sobre como realizar o trabalho interior. Ele explora maneiras diretas de acessar o inconsciente por meio de sonhos e imaginação ativa, possibilitando a descoberta das profundezas ocultas de nossa personalidade, e assim, enriquecendo nossas vidas. Neste contexto, nosso foco está direcionado especificamente para abordar o nosso eu interior, por meio da imaginação ativa. Jung, embora valorizasse os sonhos, considerava a imaginação ativa um método ainda mais eficaz de explorar o inconsciente. A distinção é a seguinte, nos sonhos, o inconsciente envia mensagens, mas a mente consciente não está envolvida, a menos que seja um sonho lúcido no qual se tem consciência do próprio sonho. Na imaginação ativa, por outro lado, a mente consciente participa ativamente. O ego adentra o mundo interior, interage, dialoga e até mesmo se envolve em conflitos com as figuras e situações encontradas. Isso é um diálogo ativo, no qual você e as imagens trocam ideias, vivem aventuras juntos e, eventualmente, aprendem uns com os outros. Este é um novo reino repleto de possibilidades ilimitadas. Esses eventos ocorrem no nível imaginativo, que não pertence inteiramente ao consciente nem ao inconsciente, mas é um espaço intermediário onde ambos se encontram em igualdade de condições. Essa interação dá origem à função transcendente, que é o self, atuando como uma síntese dos dois polos. É importante notar que a imaginação ativa é distinta da fantasia passiva comum. A fantasia passiva é como um devaneio. Você apenas observa passivamente o fluxo de fantasias que ocorrem no fundo de sua mente, como se estivesse assistindo a um filme. Você não participa ativamente e, consequentemente, não resolve questões importantes. Na imaginação ativa, o eu se envolve profundamente na experiência imaginativa, como se fosse uma experiência física externa, permitindo que questões sejam enfrentadas e resolvidas de forma ativa. Robert tinha um paciente que, semana após semana, aparentemente inventava histórias em sua imaginação ativa, fazendo parecer que estava apenas enganando o terapeuta. No entanto, no último dia, o paciente confessou a artimanha. Enquanto olhava para o terapeuta, a expressão triunfante do paciente se transformou gradualmente em horror. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ele expressou indignação e finalmente percebeu que, apesar de sua tentativa de criar uma narrativa falsa para enganar Robert na verdade, estava revelando conteúdos profundos de seu ser interior. É comum as pessoas questionarem se estão simplesmente inventando tudo em sua imaginação ativa, se estão interagindo com personagens fictícios. Robert esclarece que é altamente improvável criar algo na imaginação que não seja uma representação genuína de elementos presentes no inconsciente. Quando você se envolve nesse processo, não está apenas dialogando com você mesmo, mas com as diversas facetas de sua própria psique. A essência disso é que as figuras internas têm uma autonomia própria. Isso é uma realidade desconcertante, pois desafia a noção de que somos os únicos controladores de nossas mentes e psicologias. A imaginação ativa não está limitada a questões imediatas de nossa vida pessoal. Ela pode se transformar em uma jornada mítica, uma aventura que nos leva ao reino dos arquétipos. Isso implica entrar em terras onde o mal está presente, embarcar em missões heróicas para curar os aflitos e auxiliar figuras inocentes, como rainhas. Dentro de cada um de nós, repousam os grandes temas arquetípicos, enterrados em nosso inconsciente. No entanto, poucos conseguem realmente conectar-se a essa poderosa energia primordial que reside em nosso interior, ao contrário de nossos antepassados mais primitivos. A prática da imaginação ativa nos coloca em sintonia com a dança cósmica eterna dos arquétipos que ocorre constantemente em nosso inconsciente. Ela nos permite desvendar como essas energias universais fluem através de nós como indivíduos, encontrando expressão de maneira única e singular em nossas personalidades individuais. A técnica de amplificação de Jung oferece um meio de interpretar essas imagens arquetípicas, ampliando-as com referências mitológicas, históricas e culturais para enriquecer o significado do material imaginativo. Isso nos ajuda a aumentar o volume dessas imagens e a compreendê-las de maneira mais profunda. A prática da imaginação ativa envolve quatro etapas essenciais, mas antes de começar, é crucial encontrar um meio de registrar as imaginações à medida que elas se desdobram. O primeiro passo é convidar as criaturas do inconsciente para emergirem e fazerem contato, desenvolvendo nossos órgãos de percepção para o mundo imaginal. Muitas vezes, sentimentos e conflitos vagos e inexplicáveis se encontram logo abaixo da superfície. E convidar essas figuras internas para o diálogo pode levar a uma revelação. O segundo passo é o diálogo com essas imagens, permitindo que elas expressem pontos de vista e perspectivas diferentes das da mente consciente. A escrita é uma ferramenta útil para aprofundar essa experiência e evitar divagações em fantasias passivas. O terceiro passo envolve trazer valores éticos e morais ao processo, uma vez que as imagens são expressões de forças primitivas e amorais. O ego deve introduzir um elemento ético para proteger o processo de se tornar desumano ou destrutivo. O quarto e último passo é dar concretude à imaginação ativa por meio de rituais e integrar as descobertas na vida cotidiana. É importante não projetar conflitos internos nas relações externas e confundir a realidade interna com a externa. O objetivo é encarnar a experiência e dar-lhe um lugar e propósito na vida exterior da pessoa, através de rituais físicos ou integração prática no dia a dia. Em suma, a imaginação ativa é uma jornada interior que envolve diálogo com figuras do inconsciente, trazendo ética e valores, e, por fim, incorporando suas lições no mundo exterior. Essa prática, embora desafiadora, pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e ao enriquecimento da vida cotidiana. Cada ritual deve ser personalizado com base nos elementos do seu eu interior. É recomendável que os rituais sejam simples e discretos, pois, surpreendentemente, esses tendem a ser os mais eficazes. Os rituais mais poderosos são geralmente aqueles que envolvem uma dimensão física, são realizados em solidão e mantidos em silêncio, pois essas características permitem que eles penetrem mais profundamente no inconsciente. Frequentemente, na cultura ocidental, tendemos a intelectualizar e usar palavras como substituto para dar experiência emocional direta. No entanto, há uma necessidade significativa de envolver nossos corpos e nossos sentimentos, conectando-nos mais profundamente com as experiências emocionais e espirituais. Através da prática da imaginação ativa, é possível expandir constantemente a consciência ao enfrentar e explorar conteúdos que antes eram inconscientes. Esta abordagem pode desempenhar um papel inestimável, por si só, no processo de cura de um paciente que se engaja nela, desde que seja orientado por um analista experiente. Muito obrigado por sua atenção. Continue conosco e veja este vídeo ao lado que você vai gostar. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!